Hoje pela manhã vamos tratar sobre a parábola dos talentos, os talentos que o Senhor deu aos seus servos, o Senhor se afastou para uma terra distante, chamou os seus servos, três deles, e a um deu dez talentos, cinco talentos, creio que é isso, a outro dois, não, a um deu dez, outro cinco e outro um. Então nós vemos, irmãos, que essa parábola, ela nos responsabiliza muito, por quê? Deus, ele tem te dado alguma coisa, todo mundo vem a esse mundo com certas capacidades, com certas habilidades, e tudo provém de Deus, mas haverá um acerto de contas. Jesus fala sobre esta parábola em Mateus capítulo 25, falando ali sobre o seu retorno, mostrando que haverá um acerto de conta. Eu terei que prestar as minhas contas com ele, você terá que apresentar a sua, todos terão que responder. Então o melhor que se faz é saber, descobrir o que é que Deus te confiou. Se Deus te confiou ser uma mãe, te deu tantos filhos, exerça com alegria, com responsabilidade, o seu dever, e levante os seus filhos para Deus. Então, todo mundo nessa vida veio com um propósito de Deus, e veio com uma capacidade. Nós vamos observar que os talentos, eles foram dados, e nos diz a Bíblia, segundo a capacidade de cada um. Quer dizer, ninguém tem a mais, ninguém tem a menos. Tudo está dentro da sua capacidade. E o Criador, ele sabe daquilo que nós somos capazes, porque ele foi o que nos habilitou para isto. Então, tudo é dado com esta capacidade. Por exemplo, se este copo é de 200 ml, ele não vai caber mais do que a sua capacidade. Não adianta você querer colocar ali um litro de água, mil ml. Ou se esse copo é de 50 ml, ele vai caber isto. Então, a um foi dado 10, a outro foi dado 5, e a outro foi dado 1, segundo a sua capacidade. Alguém pode dizer, ah, mas a um foi dado 1, coitadinha. Mas um talento naquele tempo, pelo que eu estive olhando, representava 20 anos de trabalho de um trabalhador, baseando aí no salário mínimo. 20 anos. Quer dizer, não era pouco dinheiro, era muito dinheiro. E, agora, por que que Jesus, em seu ministério, sempre ele usou parábolas? O que é parábolas? São comparações. Jesus tomando as coisas familiares, para falar das coisas espirituais. Então, comparava uma coisa, para falar do mistério do reino de Deus. E, por exemplo, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Correram os rios, sopraram os ventos, combateram a casa. E ela não caiu, por quê? Estava sobre a rocha. Mas quem ouve e não as pratica, é como o homem que edificou a sua casa sobre areia. E esta não suportou as provas e caiu, né? Então, as parábolas, elas nos falam de coisas profundas, coisas desconhecidas. E elas são pronunciadas a fim de nos ajudar a compreender coisas superiores, coisas espirituais. Então, são comparações. E essas comparações nos descobrem verdades para uns, mas para outros era como esconder. Jesus escondia as verdades daqueles que não tinham coração voltado para ele. Por isso, ele disse aqui na parábola do semeador, antes, os discípulos, se acercando dele, disseram-lhe, por que eles falam por parábolas? Quer dizer, por que ele não fala claramente, vem falando por parábolas, usando comparações? Ele respondendo, disse-lhe, porque a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhes será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas. Por que eles, vendo, não veem? E ouvindo, não ouvem? Nem compreendem? Quer dizer, eles veem, mas estão vendo, mas não veem. Ouvindo, mas não ouvem. Não é que Deus é mau. O problema está que Deus conhece o coração das pessoas. Quem realmente tem sede, quem realmente tem vontade, quem realmente quer. Como também Deus sabe de que essa pessoa ali não tem interesse, não quer mudar de vida, não quer compreender, não quer mudar de posição. Então, as parábolas, elas vêm também como um juízo. Para essa gente. Para que vendo, veem e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam. E nele se cumpram a profecia de Isaías que diz, Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Então, eles são os próprios culpados da sua cegueira, da sua surdez. Mas aqueles que têm um coração aberto, voltado, convertido a Deus, aí a voz vos é dada conhecer os mistérios dos reinos dos céus. A eles, lá fora, não. Mas vocês, sim, podem conhecer. Por isso, Jesus, a Bíblia nos diz que ele abriria a sua boca em parábolas e você vai ver dezenas de parábolas, de comparações dentro do Evangelho. Por isso que o Evangelho, ele é simples. A mensagem de Deus, sempre ela é simples. Só que ela está envolta em um mistério que uns podem ver e outros não. Não é isso aí? Uns podem ver e outros não podem. Agora, por que que eles não podem ver? Eles não querem aprender. E calcula você, aqueles fariseus, santo seus, vinha nos encontro de Jesus, ouvia, mas eles queriam mudança. Eles queriam compreender. Nicodemus diz, sabemos que és vindo de Deus, nós sabemos, quer dizer, eu e os nossos companheiros sabemos. Por que que não abriu mão de tudo para receber o que veio de Deus? Eles tinham suas posições ferrenhas, suas tradições, seus pontos de vista pessoais. Por isso Jesus disse que eles, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e em cada era sempre nos adverte, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Não é certo? Todos têm ouvidos e ouvem muitos sons, mas somente alguns é que pode compreender as coisas profundas e espirituais. Então, irmãos, para ver, mais isso aqui, para uma pessoa ver, ela tem que, a percepção para ver depende dela. A percepção para ouvir, entender, depende de você. Depende de cada um de nós. conhecer qual é a vontade de Deus e conhecer o que Ele quer, mas aquela gente ia ali com a mente formada, com seus corações já bloqueados para não receber nada. nada. É igual pessoas que não querem mudar de vida, não querem mudar de caminho, não querem... Elas simplesmente têm a sua posição. Elas são candidatas à cegueira espiritual, à surdez espiritual. Por isso que na Era Laodiceia diz que não sabes que és pobre, miserável, cega e nua. Como pode uma pessoa ser pobre, miserável, que é para lá de pobre, cega, nua, e não saber que está nessa condição? Então, Jesus disse, eu falo por parábolas. Agora, aqueles que queriam o conhecimento, internacionalizar Deus em suas vidas, a trazer Deus para o seu viver, pessoas que não tinham medo de se converter, de mudar, esses ouviam, entendiam, mas aqueles que tinham medo, tchau, tchau. Pessoas ouviam, mas não tinham interesse, por isso, para eles, as parábolas de Jesus, não passavam de histórias engraçadas, aplicações engraçadas, eles não podiam entender, mas Jesus diz, vocês, a vocês, a vós, quer dizer, os meus seguidores, é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas, vamos aqui, irmãos, a parábola dos talentos, né, Mateus, capítulo 25, nós vamos começar a ler, a partir do verso 14, em diante. Porque isso é também como o homem que partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens, confiou na mão de seus servos. Jesus, ele confiou na mão da sua igreja, dos seus servos, os seus bens. Tudo, ele confiou a sua igreja. E a um, e chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu cinco talentos, não dez, cinco, né? E a outro dois, e a outro um. E cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. olha bem, segundo a sua capacidade. Então, ninguém recebeu a mais, ninguém recebeu a menos. Quem recebeu cinco e multiplicou, recebeu privilégio também, meu bom servo, entre no gozo do teu Senhor. como que recebeu dois e multiplicou. A recompensa é a mesma. A recompensa virá. E nos diz a Bíblia, e tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles, e grandeou, ganhou outros cinco talentos. e da mesma sorte, o que recebera dois, grandeou também outros dois. Mas o que recebera um, e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu Senhor. E, muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. É preciso pensar que um dia temos que prestar contas com ele. você irmão, você irmão, jovem, homem, seja quem for. Nós não viemos em vão à terra. Há um propósito de Deus, por isso ele nos deu certas capacidades. E você tem que ter habilidade de desenvolver essas capacidades, como aquele que o de cinco e o de dois talentos, grangeou, negociou, trabalhou e conseguiu dobrar os bens que o seu Senhor lhe confiara. Deus não deu as coisas para você esconder, para você guardar, para você desfrutar delas, pelo contrário, você tem que trabalhar e multiplicar aquilo. pelo menos dobrar aquilo. Isso mostra o que? Trabalho. Isso mostra o que? A capacidade, habilidade para negociar, para fazer as coisas multiplicar. agora, irmãos, isso nos mostra que não podemos esperar que as coisas aconteçam simplesmente porque tem que acontecer. Do nada aquilo tem que acontecer. Não. se não fizermos esse trabalho, procurar saber o que Deus nos deu e lutar, grandear, trabalhar com eles, nada pode também acontecer. Agora, lembre-se disso, não devemos deitar em uma espreguiçadeira e achar, não, deixa acontecer, isso vai acontecer, do nada. Não, você tem que fazer acontecer. Aqueles servos fizeram acontecer, grangeou, trabalhou. Não é isso? E Deus sempre prometeu nos dar o dobro do esforço, aquilo que nós aplicamos em prol da causa dele, ele prometeu nos lá. Nesse aqui, pelo menos, vemos o que é o dobro, o esforço daquilo que empreendemos. Então, você precisa fazer render aquilo que Deus te deu. Eu também tenho que fazer isso. Eu lembro do Imobrana nos dizendo assim, de um homem que foi fazer um teste lá para entrar na firma, então, todos tinham ali o seu papel e tinha que ter o lápis. Vocês lembram antigamente aquela borracha em cima do lápis? E o dono da empresa passou, olhou e viu que um deles não tinha borracha no seu lápis e disse, senhor, vejo que você não tem borracha no seu lápis e o homem disse, ó, eu nunca erro e aquele velho lutador experiente, ele disse, então, eu não posso confiar em você, isso quer dizer que você não erra, aliás, que você não faz nada, porque toda pessoa que vai fazer alguma coisa, vai errar, vai falhar, mas o irmão Brana conclui dizendo, eu prefiro errar, mas tentando fazer alguma coisa, do que não errar, mas não fazer nada, foi o que aconteceu com esse aqui, o que receberam um talento, com medo, com preguiça, vamos dizer, ou escondendo atrás dos seus complexos, sei que tu és um homem duro, ele pegou, enterrou o talento, não fez nada, e ele foi elogiado por isso? foi chamado servo mau e negligente, você sabe que eu colho onde não plantei, sou homem duro, mas por que você não pôs pelo menos na mão dos banqueiros para que eu viesse e recebesse o meu dinheiro com juro? isso me faz lembrar de uns amigos em outro país um precioso irmão naquele tempo e ele tinha uma habilidade aquele irmão de ganhar dinheiro isso é um talento tem gente que tem habilidade de negócio de progredir de quer dizer fazer a coisa caminhar e ele lidava com vendas de carro e ele disse não eu poderia ganhar muitas vezes mais do que eu ganho mas eu não quero só isso para mim tá bom eu lembrei dos talentos e eu disse para ele por que que você não ganha porque o irmão brana ele também nos diz o mesmo ditado de Wesley ganhe tudo que você puder economize o quanto puder e dê o quanto puder eu disse para aquele irmão por que que você não ganha seu pastor tem tem que sair ali com a cesta no braço alguns pães que a sua esposa fez para poder vender para sustentar a casa por que que você não ajuda na obra por que que você não sustenta já que Deus te deu essa facilidade um serviço vamos dizer uma empresa um jeito de ganhar mas quando a pessoa pensa só em si ela não tem interesse e não pense que isso não é uma capacidade que Deus não tenha dado sim Deus deu mas o que é que você faz você tem a mão aberta você coopera nós estamos em plena construção não é certo aonde são empregados vossos dízimos e há pessoas que nem sequer são fiéis nos seus dízimos nós temos a conta no banco muitos agora devido a epidemia está depositando direto no banco na caixa econômica ali tudo vai para obra e tem no banco do Brasil também tudo vai para obra eu vivo daquilo que sobra daquilo que eu necessito mas eu admiro pessoas que nem sequer são crentes porque se você fosse crente você pagaria os seus dízimos o irmão Brana diz assim que a noiva é dizimista e a escritura diz trazem vossos dízimos mesmo em pleno tempo de gasto há pessoas que não são fiéis e outros nem sequer contribui ganha está igual o irmão lá do pão não eu ganho mas eu não preciso de mais enquanto o pastor dele estava batendo de porta em porta eu disse por que que não ajuda sustente esse ministério ajude vamos dizer pague um programa de rádio faça qualquer coisa ajude tocar obra para frente porque isso não é uma capacidade dado a todos mas se você não usar as coisas corretamente elas te condenarão naquele dia elas te condenarão então o tamanho do sucesso não é mais importante para Deus ah fulano multiplicou de 5 fez 10 não ambos servos o de 5 e o de 2 receberam a mesma recompensa o assunto é você ser diligente com aquilo que Deus tem te confiado agora se nós não fizermos nada para melhorar nossas qualidades nossas habilidades você nem vai descobrir quais são essas habilidades essas capacidades que você tem se você não procurar por elas então você irá determinar o que você vai receber e o Senhor disse para os que multiplicaram meu bom servo ah eu quero ser um servo de Deus não devemos preocupar em ser de todo modo somos servos seja bom seja mal mas a palavra virá para meu bom servo você tem que preocupar em ser uma boa serva em ser um bom servo de Deus aleluias é certo isso aí então irmãos tudo isso se aplica no lado espiritual no lado natural no lado familiar no lado financeiro no lado em todos os sentidos essa parábola dos talentos ela se aplica não é certo agora eu quero deixar uma pergunta para continuar como é que você administra o que Deus te confiou você tem interesse você se empenha o que é que Deus te confiou pelo menos você sabe o que é que Deus te confiou às vezes Deus te confiou esse homem enjoado é tem homens que quando se aposenta viram cri cri dentro de casa antes de melhorar a coisa piora é você sabe administrar a vida para que aquele lar seja um ninho ou você busca mais espinho para pôr no ninho como que você administra a educação dos seus filhos a orientação espiritual como que o pastor administra a sua igreja a fé do seu povo porque esta fé nunca vai acima da fé do pastor então a parábola dos talentos é isso aqui vamos seguir lendo né e a um deu cinco talentos e a outro dois e a outro um a cada um segundo a sua capacidade e ausentou-se logo para longe e tendo ele partido que recebera cinco talentos negociou com eles e grandeou outros cinco talentos da mesma sorte o que recebera dois grandeou também outros dois dois mais o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor é como dissemos você está enterrando seus talentos eu 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 vi eu vi o irmão Beto dar uma nota aqui sobre cântico quantas pessoas Deus deu uma linda voz isso é um privilégio eu acho que cantar é para quem tem voz que tem uma boa voz e aos instrumentos Deus te deu uma habilidade para tocar a Bíblia diz toque bem toque bem Deus te deu uma habilidade nessa coisa aí de internet som quanta necessidade a igreja tem e o que é que você faz você se voluntaria ou só faz se for pago não há nada voluntário não há nada que é feito de coração Deus te deu uma capacidade porque eu pelo menos nós da velha geração nem com celular básico a gente não entende eu sou um problema mas há outros principalmente essa geração aí parece que já nasceu com a cabeça chipada já sabe de tudo a Laura está aqui eu lembro dela com três anos eu tentando fazer funcionar o celular ela não vovô aí não é aqui já vem sabendo e quanta necessidade a igreja tem é uma capacidade que Deus te deu que você pode contribuir é ou o interesse pelo ganho está acima do que aquilo que Deus te deu para você contribuir na obra dele de um modo voluntário a verdade é que haverá um acerto de conta e Jesus está falando isso sobre a vinda dele e muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles então aproximou-se do que receber as cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco talentos dizendo senhor entregaste-me cinco talentos eis aqui outros cinco talentos que ganhei com eles Deus prometeu nos ajudar você não tem que ter medo não fica aí de boca aberta com preguiça não as coisas tem que acontecer vai acontecer você tem que fazer do teu lado fazer com que aquilo aconteça se eles não procurasse granjear eles não fariam nada e o seu senhor lhe disse bom está servo bom e fiel sobre o pouco foste fiel sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu senhor tem uma coisa melhor do que isto do que essa recompensa mas a recompensa é para quem o que granjeia esforce trabalhe se Deus lhe chama lhe deu um dom de intercessão exerça esse dom oh irmãos e chegado também o que tinha recebido dois talentos disse senhor entregaste-me dois talentos eis que com eles ganhei outros dois talentos não era preciso ganhar dez talentos cinco talentos cinco talentos ou quatro talentos disse-lhe o seu senhor bem está bom e fiel servo sobre o pouco foste fiel sobre muito te colocarei entra no gozo do teu senhor olha a recompensa olha os céus né agora vamos ver o que recebeu um e chegando também o que receberam um talento disse senhor eu conhecia-te que és um homem duro que ceifa onde não semeaste e a junta onde não espalhaste e atemorizado quer dizer com medo é o que acontece com muitos tem medo de agir não põe a sua fé em ação não faz nada às vezes faz sabe o que? é ficar olhando e condenando um este aquele aquele errou mas é melhor errar tentando fazer alguma coisa do que não fazer nada a junta onde não espalhaste e atemorizado quer dizer com medo escondi na terra o teu talento aqui tens o que é teu achava que estava fazendo uma grande coisa em conservar o que recebeu Deus Deus não quer receber aquilo que ele te deu ele quer que você multiplique que você faça aquilo render você pelo menos esforça em fazer render o teu testemunho a tua fé crescer na fé o seu testemunho ser mais amplo mais substancial diante dos parentes vizinhos amigos sei lá de onde aonde você mora você é um sal você é uma luz importa em obedecer importa em caminhar dentro da verdade da palavra é isso esse camarada simplesmente não aqui está o que o senhor me deu eu guardei escondi na terra enterrei estava com medo de errar de perder e eu digo uma coisa mesmo se ele fosse grandear com esse um talento de um modo interessado de um modo prudente sábio não tem irmãos como a coisa sair errado dar para trás mas você não está preso presa pelo medo o que é o medo ausência da fé medo de errar medo de falar medo do que alguém vai dizer medo de ser julgado medo de ter que prestar contas de todo jeito temos que um dia prestar contas quer multiplique ou quer não multiplique então o que houve com esse camarada que ele deu na cabeça dele enterrar o que Deus lhe havia confiado seu senhor preguiça o medo e a preguiça preguiça é isso as escrituras nos diz quem muito semeia muito colhe quem pouco semeia pouco colhe há ministérios que não tem frutos recebeu se está ali fez um ninho e se acomodou não vai ao evangelismo não vai à frente simplesmente enterrou já é uma grande coisa conservar o que Deus deu porque tudo vem da mão de Deus mas está grangeando lutando para fazer com que a obra vá para frente cada crente é um evangelista você tem que testemunhar da esperança que Deus te deu cada um é obrigado a isso é o dever de cada cristão respondendo porém o seu senhor disse-lhe mal e negligente servo sabes que seifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros você não prega você não evangeliza então mas contribui faça dá o teu apoio ah eu não prego mas com a tua presença vai lá bate palma canta apoia os que vão trabalhando quer dizer põe a coisa no banco e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros quantas vezes vocês nos enviaram para outras regiões temos trabalhos em outras regiões ah irmão Febrônio ou irmão Anildo não isso é vocês quantas vezes aqueles irmãos lá do fim do mundo lá da África quantas bicicletas quantas operações quantas coisas foi feita eu nunca disse para eles sou eu não eu disse isso é a minha igreja é a minha igreja que deu a condição a capacidade para poder ir mas também tem uma coisa cada alma você tem parte você contribuiu com seu apoio com suas orações ou mesmo com suas finanças você tem parte então ponha no banco ponha no teu dinheiro dos banqueiros e quando eu viesse receberia o que é meu conjuros daí disse o Senhor tirai-lhe pois o talento e dai-o ao que tem dez talentos porque qualquer que tiver será dado e terá-lhe abundância mas o que não tiver até o que tem ser-lhe atirado é duro né lançai pois o servo inútil nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes os que multiplicaram vão ao gozo do seu Senhor você pensa que aquilo que Deus nos alcançou nos deu isso tem que ser multiplicado tem que ser visto e Jesus disse quem mais é dado mais exigido mais é cobrado Deus te deu a revelação a mensagem o que é que você faz com essa revelação com esse entendimento Jesus certo dia virou para os seus discípulos e disse assim se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo algum vocês entrarão no reino dos céus em outras palavras se vocês não são mais crentes melhores do que esses fariseus religiosos por que Jesus disse isso para eles porque eles haviam recebido mais e eu pergunto a mensagem é mais nesta era ou não é irmãos Deus tem abrido a sua palavra os seus mistérios Deus tem enviado a revelação e se não fosse isso onde estaríamos mas Deus nos deu não para você se elevar se jactanciar e empinar o nariz e olhar de cima para baixo e criticar todos os demais que não tem o conhecimento dessa verdade Deus nos deu por isso que eu digo posse demanda cobra responsabilidade se Deus se Deus não te desse nada não nos desse nada ele não teria nada que nos cobrar não teríamos nada para prestar contas com ele mas eu não posso dizer isso você pode Paulo Paulo disse ai de mim se não pregar o evangelho eu não posso dizer que não tenham a revelação conhecimento não eu não posso nem você pode também se alguém diz que tem o conhecimento e troca isso pelas coisas naturais vamos dizer pela interpretação de homens é que você nunca recebeu nunca teve nunca creu quem diz que crê na mensagem e volta atrás é porque nunca creu nunca teve visão dela e agora vai navegar por dentro pela bíblia bíblia e pela bíblia de acordo com suas próprias interpretações colocações eu prefiro seguir alguém como disse Paulo seja meus imitadores como eu de Cristo seguir alguém que seguiu a Cristo seguir alguém que teve uma visão de Deus para este tempo da palavra do que viver andando atrás de teólogos de adventistas de testemunho de Jeová e de outros sistemas religiosos e dizer a bíblia a bíblia bíblia nada rapaz você está enrolando a todos se enrolando está cada dia vai como a mosca na teia de aranha vai se complicando mais mais e mais por isso irmãos o que Deus tem nos dado isso tem que ser visto tem que ser multiplicado mas terminando eu quero dizer se há uma dor em meu coração e eu creio que no coração de todo eleito é de olhar e ver esta brigaceira desentendimento divisões e o pior de tudo todas confusões tudo que a condição de Israel o culpado foi sempre seus príncipes seus líderes hoje diríamos pastores os que plantam divisões plantam interpretações próprias fazem cercas isso dói porque você olha a bíblia o próprio Jesus orando para que sua igreja fosse uma que ele seja um como nós somos um oh pai tu em mim e eu neles como um só divisão não é sinal de força é fraqueza fraquezas o diabo sabe fazer essas duas contas dividir e diminuir Deus multiplica e soma então que há uma certa confusão danada existe irmão no mundo inteiro entre o povo que deveria estar espelhando mostrando outra coisa eu entendo muitas vezes o irmão Grimm ficava nervoso nervoso porque o motivo dos grandes dos escândalos da mensagem aos próprios líderes que plantam isso essas sementes de discórdia vai tentar mostrar a mensagem para alguém certa vez se reuniram ali na América em um lugar para falar dos grandes homens que Deus lhes deu e ali tinha um irmão e aquele irmão no final lembrou e o irmão Brana eles disseram sim foi um dos maiores um grande homem que Deus deu mas vocês tem deixado um péssimo testemunho que nem compensa falar da mensagem isso é porque não aplicaram o que recebeu de uma maneira correta no espírito correto a semente ela tem que brotar mas na terra própria na terra adubada arada a terra própria para ela poder produzir agora eu quero que você pense o que é que Deus tem te dado ai irmão Febroni eu não sei bem eu não sei olha o que você é bom para fazer você vai descobrir olhando para o que Deus te capacitou aquilo que é bom você é bom para tocar então é por aí que você vai descobrindo essas capacidades que Deus te deu ah eu sou bom eu sou bom para brigar não isso aí não vem de Deus não Deus é amor e Jesus disse se vos amares os aos outros conhecereis que sois realmente meus discípulos não é ter uma gravata vermelho ocupar o púlpito ou ter a bíblia debaixo do braço que vai demonstrar que você é discípulo mas se vos amardes uns aos outros o que é que você faz vamos para casa agora e analise sobre isto o que é que você está fazendo com que Deus te deu Deus não me deu nada deu deu ninguém vem ao mundo com a mão vazia fiquemos de pé queridíssimo Deus eterno Pai ajuda-nos a ver realmente o que o Senhor nos deu mas eu creio que essa maneira de ver não é parado sentado e esperando mas é agindo fazendo alguma coisa seguindo a liderança do teu espírito em nosso coração eu peço que o Senhor abençoe a todos nosso povo que está nos ouvindo ou que ouvirão o Senhor e que ele cada um preocupe em saber em ter em desenvolver aquilo que o Senhor lhes deu sabemos que está próximo o Senhor o dia do acerto de contas e não queremos ser encontrados Pai do lado do negligente do preguiçoso não ajuda-nos Senhor dá-nos graça coragem em teu nome de irmos adiante e o Senhor nos abençoe faz com que as coisas possam sair bem porque não é nós de nós mesmos tudo vem de ti seja capacidade seja os talentos Pai abençoe cada irmão cada irmã cada ministério Senhor em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos Amém Amém